Muito obrigado. Não preciso de capataz pro meu sangue Busco nada como um bom rap no morro Que louco, não vou deixar a tristeza Subir pra cabeça Tô nessa, vou comandando o som Por onde eu passo, enfim Já sofri, não desisti Na fé de Deus eu vou seguindo forte Sem deslembrar, não posso marcar troca Só vou pro arrebento Se for mesmo que tá boa É, Jão, domina as festas, treme o chão Diverte pra dinheiro, fazendo só cultura Semeando o som das ruas Pode ver, é nóis na time, continua Continua, continua, continua Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Vou jogar pra ganhar o meu money vai e vem Porém, quem tem, tem, não preço o zóio, nem ninguém Mas não leva mal, cru, cê não entendeu O que tiver que ser, será meu Cada um na sua função, crime é crime, eu sou eu Tá escrito nas estrelas, vai reclamar com Deus e mais vai